É de uma riqueza a troca que a gente tem aqui, eu tô sempre aprendendo alguma coisa com cada, desde cada monitor que eu falo, mas até com cada aluno que eu falo tem algo pra me ensinar, me acrescentar, isso tá sendo muito enriquecedor. E como eu vejo como algumas coisas que, conversando com alguns alunos, ansiedades, medos, algumas coisas que eu já tive quando comecei a fazer injetáveis, enfim, eles também têm. Então, eles entenderem que é normal, que faz parte do processo, né? Eu já passei por isso, eu venci isso, você vai também. É, faz parte, então vamos... É uma jornada. É uma jornada, precisa começar. E o medo tá incluído no pagote, então você tendo segurança do que você tá fazendo, aprendendo conhecimento, sabendo o que você tá fazendo, o que é o que tá sendo feito aqui. A pós-graduação tá muito rica nas aulas, assim, o conteúdo tá maravilhoso, os professores que estão dando as aulas, tá tudo muito, muito especial pros alunos, eles têm que aproveitar. E eles tendo essa base, é encarar esse medo, porque ele tá incluído no pacote, e aí, aos poucos, vai acontecer. A experiência vem com o dia a dia, com a prática, mas isso com certeza vai acontecer. A gente tava conversando sobre isso. São horas de voo. São horas de voo. Sim. O médico tem que ter também. É. E esse medo vai diminuindo. Vai, vai diminuindo. Porque não existe. É bom ter o medo, porque te dá cautela pra fazer procedimentos injetáveis, mas cada vez mais ele vai... O medo para de te paralisar. Isso. Você não deixa de ter medo, você sabe do risco, você tá lidando com a vida das pessoas, né? O tempo todo. Existe, né? Existe um risco alto de muitas coisas. Você sabe daquilo, mas você saber até onde você pode ir, como você vai tratar, você saber que você tem a base pra entender o que tá acontecendo de fato, te dá segurança e aquele medo não te paralisa. Aquele medo só te deixa mais consciente e te torna melhor, te torna mais presente, talvez.